Quer dizer que o Roberto ligou pra você ontem à noite? É, o Fabinho atendeu, insistiu que eu falasse, mas eu não queria mais tocar nesse assunto no momento. Discutir isso, olha, pra mim não tem mais volta, essa história acabou mesmo. Os meninos tão magoados. É, o Fabinho tá chateado, mas a Luísa já entendeu. Claro que eles gostariam que eu e o Roberto fizéssemos as pazes, né? Mas não tem a menor chance. Bom, você sabe que eu apoio todas as suas decisões, né? Mas vendo você desse jeito, eu não sei se foi certo isso que você fez. Ora, mamãe, pensa comigo. O Roberto e a Vívia ainda se davam muito bem. Eles só se separaram porque a Vívia não queria ter filhos. Agora tá aí, ela grávida. Então não tem toda oportunidade, toda chance dos dois se entenderem de novo. Foi melhor assim, mamãe, saltar fora logo desse problema agora do que mais tarde. Ia ser muito mais difícil pra mim. Bom, eu não sei não, mas eu não gosto de ver você triste assim. Bom dia, Paula. Bom dia, Nabuco. Olga, você contou pra ela o que aconteceu ontem aqui? Alguma coisa grave? E depois de passar a história do assalto, não dá pra gente conversar direito? Não conta uma coisa, Bela. O Romão vai mesmo pros estates sozinho? Acho que vai, né, gente? Entre a viagem e eu, ele falou que preferia a viagem. Depois disso, a gente nunca mais se falou. E você desistiu mesmo no casamento? Desisti. Eu não me arrependo. Como desistiu, Bela? Ai, gente, eu acho que eu e o Romão, a gente ainda tem muito o que aprender. Namorou uma coisa, agora casamento? E também casar correndo, numa sangria desatada, só porque o Romão tem que viajar? Ah, não, eu não quero isso pra mim, não. E eu não sabia que o Romão era tão ciumento, quase paranoico. Não tô entendendo nada. É o seguinte, vocês lembram que eu tava em dúvida e pedi pra Candelária jogar buzos pra mim? E aí, deu certo? Pois é, Tainá, eu não sei. Os búzios não estavam falando coisa com coisa. Aí eu comecei a ficar nervosa e acabei tendo uma crise fortíssima de asma. Então eu tive que tomar um remédio e apaguei. E daí eles me botaram pra dormir na cama do Ériclis. Ele? Claro que não. Só que foi isso que o Romão pensou que tinha acontecido. E pra explicar pra ele o que realmente tinha acontecido, o Raio foi um custo. É, às vezes o Romão é difícil mesmo. É, e também tem a família dele, gente. Eles querem mandar em tudo. Eles queriam se meter demais no casamento. Queriam festão, badalação, frescura. E o pior de tudo é que o Romão dava força só pra não perder as mordomias que a gente ia ter na viagem. Ai, gente, foi muita decepção. Mas eu vou levar tudo isso numa boa. Vocês vão ver. Não parece, não. É, Belém, eu duvido que o Romão viaje sem você. Ah, eu também. Ele é doido por você e todo mundo sabe disso. É, mas as coisas mudam, né? Muda não. Amor não muda nunca. Mas o Romão vai voltar atrás. Você vai vir. Olá, galera. Cuidado. Ai, acabei de falar com o Romão. Ele acabou de me ligar. Disse que antecipou a viagem dele pra Los Angeles. Ai, vem cá. E a Bela? Bem tocou no nome dela. Só falou que vai daqui a três dias. Ele ainda tá cheio de gás pra fazer o tal curso, mestre? Você sabe que não, Mocotona. Ele tá indo mesmo porque o pai faz questão, né? Já imaginou o Romão lá estudando três meses nos Estados Unidos? Não é exatamente o sonho dele, é. Ele tava com essa empolgação toda porque ele ia casado com a Bela, cheio de mordomia. Mas agora... É, parece que o casamento deles gorou mesmo. É, e o namoro também. Pobre Bela. Tão jovem. Tão bonita. Tão solteira. Ai. Nesse momento difícil da vida dela, ela vai precisar de um homem forte, amigo. Talvez mais que um ombro, né? Ai, que sorte que o Mocotózinho tá aqui pra quebrar esse galho pra ela, né? Vem cá, Mocotó. Você se lembra do meu cachorro, o Pião? Pião, eu lembro. Não, eu lembro do Pião, né? Lembra que ele ficava em volta da mesa tentando comer as migalhas? Lembro também. Você é muito parecido com ele, sabia? Já. A diferença é que o Pião conseguia comer as migalhas. Pra você? Bom, é verdade que também o Pião tinha muito mais charme. Eu só não vou te responder isso, porque eu tenho mais o que fazer. Ah, é? E nunca se esqueça de uma coisa mais importante, é a felicidade. E eu vou aproveitar agora que a Bela tá na sauna e vou atacar.